Rapaziada, boa noite rapaziada Quero chamar geral, quero chamar geral Pra grande final, pra grande final Se você tiver moscano, se você tiver moscano Vai perder a cultura hip hop Vai perder a cultura hip hop Muito barulho a todos vocês Muito barulho a todos vocês Esse moleque é do South System, colo em vários Chega mais perto pai Chega mais perto, todo mundo aí, japonês Grande final mano Quero chamar aqui, não vou fazer a apresentação de ar não Nós sempre, sem maldade, desde 2019 Quando nós começou o parça Não colava nem um terço de pessoa que tá aqui mano E a minha mãe, meu pai é evangélico Eu nunca fui da igreja, certo? E tem uma palavra que eles sempre falam Que um ou dois reunidos sempre tá na presença do Senhor Eu acredito que um ou dois reunidos sempre tá na presença do hip hop Que é a parada que eu acredito em vocês também, certo? Vocês tão aqui, não é na quarta-feira à toa não parça É pra gritar pra é a melhor rima E é pra ouvir o bagulho, pra edificar E pra você pra sua casa com outro pensamento de realidade, certo? Porque aqui tem vários moleque que passa vários venenos, pai Pra colar numa batalha, pra ter oportunidade pra rimar Tem que dar multa, tem que fazer várias fitas, pai Não tá dando rolê Os moleque tá em prol de uma oportunidade De mostrar a cara Que às vezes, mano Nos views de celular Não pode ter nem 500 pessoas aqui Mas o bagulho dá views pra caralho E dá visibilidade pros moleque pro trabalho, certo? Isso que nós tá fazendo, mano Não é aqui à toa, parça Em seis anos de hip hop que nós começamos a batalha dos estudantes aqui no calçadão Já surgiu várias lendas E hoje não é diferente Não é porque tem pouca pessoa que a gente vai gritar menos O bagulho é a grande final, certo? E nós tá de coração E pra mim, mano, eu tô muito feliz que tem toda essa rapaziada aqui Pra mim, mano, eu nem prefiro a multidão Eu prefiro a vibe sincera Então, quem tá feliz faz muito barulho nessa Você é louco, mano Olha a chuva que deu, parça O Big Mike é lá de Tapevi, mano O Alan é lá do Paraná O Dereck, o ZKR O Dereck é daqui do lado, do inferninho Mas o ZKR O ZKR é lá da Praia Grande, parça Lá de São Vicente, porra O moleque aqui lá do Rio Grande do Sul Tá aqui até agora, caralho E nessa live aqui, mano Quantas pessoas tem que não é daqui, mano? Nós abre live É só cara do Maranhão, mano Cara do Amazonas, mano Mas alcança, certo, mano? Nós faz acontecer Chega geral, mano De verdade De verdade E você que é MC em Guarulhos Que fica só reclamando Cola também Cola, cola E Guarulhos para ZKR Dereck Versus Big Mike E Alain Ô Cauê Vou falar o bagulho Chegou na minha orelha pra caralho Esses brintes tá morçado Puta que pariu É a final Põe os bravos Você é monstro Confio no seu potencial Dá um passo pra frente, filho E aí, rapaziada Quero o bicho de Fajeral Levantar as duas mãos Sempre Mas não tá à toa, mano Vamos gritar até a última vibe Sempre Solta o beat, DJ E vem E vem É o melhor vibe do Brasil mesmo É esse mesmo, bora Uou 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 Puta que eu pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Puta que eu pariu O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se bate, caralho Essa porra é o caldeirão Uou 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 Puta ele, caralho Puta ele, caralho Puta ele, caralho Puta ele, caralho Puta, 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 porra Aí, vamos lá Energia, porra 3, 2, 1 Lima Ferro, fogo e sangue Que me forja Me deu a vida Por isso olho no olho Digo que nem um olhar intimida Mas cuidado Como disse Guarulhos Também é ruas SP O olhar te encontrou Mas é o olhar da morte É fácil entrar Mas fácil se perder Não é fácil se perder Só se eu tiver aí em cima do muro Dia que a medusa voa a morte E olha pra mim Tô de óculos escuro Por isso agora que eu sou maduro Por isso agora que não banque o Besca Vite é da FMS Eu sou o Cur Pra chegar onde eu cheguei Foi muita cesta Então cê pega o sesão Que eu passo dentro da tua cara Eu tô jogando até no torrão Do teu chifre Pra mostrar que não se prepara Então você vai ver Como que cê tá rimando Mas não rima nada Tava de óculos Ela te enxergou Porque ela deu o bote No teu camarada Não existe cobra Que me dê bote É por isso que cê toma bota Cê tá na frente Cê é delinquente Porque pra mim Mano Você é um idiota Ele é o Kerry Eu sou o Lebron Você quer guerra Eu quero paz Porque pra chegar onde eu cheguei Eu tive que enterrar meus civais Agora sim a Garagã Mas calma, calma Com o Lebron Vive primeiro a fase jamorã Presta atenção Tudo que repele Você é Kerry Eu sou o seu professor Kobe Bryant aqui na minha pele Kobe Bryant aqui na minha pele Você falou que era o jamorã Então amanhã Pra quem já morrou na lama O futuro é sem a Mr. Dan Você vai lembrar tocão E se o pop é basquete Eu sou o Bruce Lee Sou forte no garrafão O que falta é quem cê é todo mundo Meu irmão Na verdade lembra o James Elbig Que tem o anel de campeão Isso que não tá entendendo É por isso que você Tá se perdendo na fé Na verdade você quer jamorã Porque você faz live Depois dá tiro no pé Não, eu não sou o jamorã Porque eu não sou armado no Instagram Porque eu sou que eu inspiro várias crianças E várias delas são minhas fãs E é por isso que eu tenho a disciplina Eu mantenho a minha autoestima Eu não tô armado com arma no couro E pro sistema eu tô armado de rima Eles começaram Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Alan e do Big Mike Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do ZKR Dereck Pelo caldeirão deu ZKR Dereck 1,0 e tudo que vai Vem de beat, Cauê Eita porra Tamo pra cima família É finalzinho Geral, geral É final, tem Posso puxar irmão? Vai, vai, pra cima vai Posso então? Na quarta-feira eu uso o LSD de estomazinho Passe cara no trio Passe cara no trio Eu não uso a roupa de frio no calor Roupa de cara no frio Passe cara no trio 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 Seis, dois, um Viva O assunto era basquete Só que tá de brincadeira Eu sou foda que eu faço sexta Até na quarta-feira Por isso agora que você tá de brincadeira E eu tô nessa moral Avisa que eu sou Shaquille O'Neal Quebrando a tabela Nutricional Quebrando a tabela Você é Shaquille O'Neal Mas na verdade Você nem tem altura Nem estrutura Você é um imbecil Não tem como ser Shaquille O'Neal Na verdade Você não deseja Você deve ser outro jogador Porque você entrega Batalha de bandeja Não, de bandeja Você entrega o seu crânio Mano, a minha pele É de vibrânio Porque eu sou tipo Pantera Negra Se eu rimo Eles tão gritando Tá ligado? Que eu faço rimes Você não manda Diferente do Pantera Negra Não deixa invasor Entra em Wakanda Batalha da D Batalha da D Batalha da D A matriz é na terça-feira Estudantes na quarta-feira Você acha que eu tô falando besteira? Eu vou falar a semana inteira Do Ana Rosa que é na quinta-feira Pegar o basquete com a NBA Big Mike E remando é a semana das estrelas Rima de três Dois Um Rima Só que agora eu entendi Que na minha frente cê é a chacota É a semana das estrelas mortas Que tomou no buraco de minhoca Que na minha frente cê é o comédia Eu sou Stephen Curry Eu fiz uma cesta de três pontos acima da média Cê me chamou de invasor Mas eu também sou de Wakanda A gente tem a mesma cor Então o vibrano também me pertencia Se a gente se juntar com da nova tecnologia Tecnologia Mas eu não sou tecnólogo Eu entro na sua mente Mesmo sem ser psicólogo Cê disse de estrelas Mas você nunca manda Ganho a estudante Sou a estrela da semana A semana vai passar Por mais que não me convença Vou se insistir e gritar No buraco de minhoca A geografia vai mudar Tic tac O tempo passa Isso é interestelar Terceiro 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 Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Quem é de Guarulhos já não volta Quem é de São Paulo muito menos O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Fique em paz gente É só nos hypado que os cara faz quinto round A puta que pariu Mas mano é batalha de dupla mano Os cara se dedicou pra caralho Em formato que nós adaptou Pros cara tá rimando até agora Então vamos fazer o seguinte mano Se der 2 a 0 Pra cada dupla Vai ser x1 pra cada Matou a pane E mesmo assim Se não der 2 a 0 Quem ganhou Ainda garante o próximo round Pra tentar vencer estudantes como dupla É 5 É 5 rounds Tá 1 a 1 Tá 1 a 1 E aí mano O bagulho é o seguinte Ou pode ser 2 a 0 agora Certo 2 a 0 pra dupla mano 2 a 0 pra dupla 2 a 0 pra dupla Certo E mano Se der 1 a 1 Caso der 1 a 1 Quem ganhou de cada dupla Representa no terceiro Que é mano Quinto round Certo Vamos fazer underground essa porra Tem que fazer isso aqui também mano Os moleques se dedicarem Eles tem que rimar sozinhos Chega geral Chega geral Chega geral Aldeia de 2 Fala aqui na câmera Fala aqui na câmera É Aldeia de 2 É Aldeia de 2 Quem começa Ae Mão pra cima geral É Cês decide contra quem da dupla aí Babalha Contra quem da dupla deles Bigão Cê batalhou contra o cara O cara batalhou contra você Cê foi Ganhou Entendeu E faz a porra Olha o Flash Mate-se cara no trash Mate-se cara no trash Fala a porra Olha o Flash Mate-se cara no trash Mate-se cara no trash Tão vendo wo 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 Mata ele caralho Dois caralho Dois caralho Dois caralho Bo 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 Você fala de Interestelar aqui todo dia Sou como a pirâmide de Exépos Eu tô alinhado com a Três Maria Por isso agora que eu tô todo dia E você vai se fuder Interestelar você foi para outro planeta Mas deixou de ver sua filha crescer Deixa de ver sua filha crescer Mas tava com ela desde o meu começo Todo revolucionário da terra No fim da vida pagou o seu preço Você falou que você é pirâmide Isso daí que aconteceu Três maridas pra juntar com você Pra juntar a estrela que brilha igual eu Só que agora você não tem dom Na catacumba se vira na tumba Eu chuto sua bunda, sou do Tancamon Diga-me que eu seja uma pirâmide lutadora Por isso que eu matei esse MC Tô na pirâmide, eu não sou Mohamed Eu sou uma pirâmide ali Só que você quer ser o faraó Pode ser Tuntancamon Só que infelizmente nessa terra Guiando até Canaã que não tá bom Você é o Tuntancamon Você é o faraó Você repetiu isso de novo Você é a oposição E eu levo pra Canaã Só quem é o meu povo Só quem é o meu povo Por isso eu mato o rapaz Eu não sou na Canaã Mas em Jerusalém Expulsei o Ramaz Por isso agora você fica pra trás E eu tô nessa batida Você é ninguém Isso é Jerusalém Toma aqui a derrota prometida Tá aqui a posta na sua roupa Você diz que expulsou o Ramaz Você só tá matando o Palestina Você não tá entendendo parceiro Quem falou foi você Nunca fui eu Sou Palestina e sou o Ramaz Tomando de volta tudo que era meu Eu entendi que você é a Palestina Tomando de volta tudo que era meu Só que eu tô no aerobico Que o provarei Michael tem A tudo ele pertenceu Por isso agora que você toma bala E agora você fala na mala A Palestina tá em guerra Sabe o que é de volta pra tu Só bala Só bala De novo Você falhou Infelizmente percebeu Realmente você é em Rael Essa noite você conhece O gigante filisteu Você tá entendendo? Por isso eu falo em nome de Deus Todos os povos são os mesmos povos Pode ser o filisteu Do ímpio até o hebreu Hoje nós aprendeu hein É marcha Terminei o ensino médio nessa batalha Foco na mutação Foco na mutação Por ordem de rimas Para de praquê com o Tiazima Gizeka Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas Do Big Mike Pelo Caldeirão Deu Big, certo? Não, mãozinha Você quer mão? Você que manja Levanta uma mão então Você que manja mesmo Levanta uma mão e segura Para quem gostou das rimas Do ZKR Só uma mão Uma, duas, três, quatro, quatro, seis, sete, 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 sete Agora fala pra cá Além dele E aí, Clondeirão E aí, rainha E aí, Fiquivi Passa com nós, caralho Vem, vem, vem Mas é a final, porra É a final É a final Eu não quero mais gente Eu não quero mais gente Eu não quero mais gente Eu quero que muito mais gente Tivesse aqui, é Maia G, não é não Cadê o Maia G? O Maia G Isso é batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita, caralho Isso é batalha dos estudantes E a favela ama Eita, caralho Eita, desgrama Eu quero ver, eu quero ver Sangue E vai escorrer Sangue Não posso ser NPA Lá não tem oportunidade Até porque eu tenho que fazer universidade Eu tive que rodar cidade Não tenho tempo pra perder com estudo Muito menos que a faculdade Mas estudo não é uma perda de tempo Estudo reforça a inteligência E também o talento Sabe o porquê que eu vou te ensinar? Aprendi com a minha mãe Favelado estudado Impossível manipular Sim Manipular Mas pra eu ser constante Eu tive que até trancar Pra eu ser um MC do Paraná Primeiro eu tenho que sangrar Pra depois aprender a estudar Mas você vê Sua visão é de funil Hoje você vou te mandar Pra puta que pariu Sabe o porquê? Você não entendeu Você tá no funil Eu vou ser o primeiro rapper Estudante do Brasil Primeiro no Brasil Cala a boca Antes de você já tem os mil Que já estudou Se formou na faculdade Você não é o primeiro Então mantenha a humildade Mas também não vou ser o último Meu filho vai estudar também Ele vai ser meu púlpito Sabe o que acontece nessa fila? Ele vai se tornar um rapper Só de olhar minha pupila Olhando pra você Ele vai ver que você vacila Isso também é estudo Isso também é conhecimento Vai dizer que não tem escola aqui dentro Ah, ele vai ver Não, que nós não vacila Ele vai ver que nós também Não furou a fila Ele vai ver que o pai dele A favela pertence E que fez história Nessa calçada guarulhense E eu saí de lá Pra ver você paranaense Quando você colar assim Que vai ser história É pra você tá aqui Por isso que tá na memória Ah, antigamente Eu não era nada no meu bloco Antigamente Eu não tinha um foco Sabe o porquê que eu não tinha um foco? Hoje em dia eu colo na escola E os menopédio pra tirar foto Mas a foto só vai te dar um flash Vai dar refletores Os caras vão querer tá com você nos bastidores A foto é pra registrar o seu momento Mas ninguém vai tá contigo Quando não tiver a menos Mano Eu amo a foto Eu amo ser Calma, calma, calma Imaginem 3, 2, 1 Viva Irmão, você tem que entender Que eu amo tirar foto Eu amo ser referência Pros moleque do meu bloco Porque eu vou dar uma casa Pra mãe minha O flash é o brilho Que eu nunca tive na vida Vôo Terceiro Vitor 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 É que não dá pra puxar É muito pequeno pra puxar Ai família, liga o flash pra iluminar os manas aí Não precisa não, parça Quem tá aqui, mano Tá vendo o hip hop acontecer, mano É o campeão nacional versus o Dereck Que é o moleque que vai ganhar o mundo também Caralho Só mete marcha nessa porra aí, mano Eu cheguei pro amigo do Dereck e falei Esse é o amigo na final Ele falou da hora Tá o rima pra quem tá aqui, tio Mete marcha nessa porra Entendeu, caralho? Você entendeu, caralho? Amigo, quer que você se foda, porra? Vê se sai as puras, hein, caralho? Fora Vem, 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 vem Se sai de madrugada Perante a luz da rua E vai dar o que cês são A rua, a rua Se sai de madrugada Perante a luz da lua E vai dar o que cês são A rua, a rua Tá o velho, uou 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 Vai tá aí, caralho É, caralho É, estudantes, caralho É, estudantes, caralho Pô, 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 rá Rimas em 3, 2, 1 Rima Continuando o assunto Parceiramos, flechamos, mascota Já entrei em várias casas douradas Mas senti o gosto De ter um flash na minha cara Voltar pra casa Com as luzes do tome apagada, né Você tá vendo como é foda? Por isso eu dou a invertida O errado não é a foda E se quando cê perceber Que o brilho do celular É o único brilho Que cê cativou na vida Realmente, quando eu colei Na minha quebrada Tinha uma rua alagada Tinha várias fitas Tinha várias paradas Também tinha a luz do poste apagada Mas eu percebi Que eu não podia ficar parado Na minha rua Eu não podia ser piada Porque eu fui pra rua brilhar Eu me tornei o próprio filho Da minha quebrada Eu também, meu parceiro Vários caras veem o brilho E não é só pelos vídeos de YouTube Mas o foda é você Você se sentir um inseto Quando ninguém enxerga Que você é um vagalume Mas é diferente Quando eu tô brilhando Porque pra minha quebrada Eu tô sem outra opção Não tinha luz no poste Mas eu fiz a rima forte E perceberam Que o brilho Tava nessa escuridão Eu sou a própria escuridão Olha pra cor da minha pele E olha pra essa multidão Você vai ver que eu sou um moleque Que é preto e veio do gueto Que também traz a improvisação No quesito inseto Eu me tornei abelha Porque eu faço Toda essa porra respirar No quesito inseto Eu sou uma abelha Se eu não for Eu não estou a flor Ela nunca vai desistir Você tem certeza do que você quer falar Se a abelha não fizer a sua função O sol vai estar no outro dia O beijapô vai estar lá Enfim Você não entendeu Uma coisa que eu percebi também Depois que eu passei a vida toda Nenhuma função é maior Só que você não percebeu Que o mundo roda Porque eu acho um som de todas Mas aí você se fudeu Porque a função da abelha é essencial Ou seja Você também tem que ver Uma coisa de certa forma imparcial Porque se não tiver abelha pra polonizar Se não tiver a flor pra te apagar Ou seja O mundo todo vai parar de girar Se não tem autistigênio Você não pode respirar Eu não posso respirar Se não tiver as flores Eu ainda vou ter as dores E no outro dia Vou ter as sementes pra plantar Eu falei que a batalha tem visão imparcial Sabe por que eu não sou abelha Que eu sou libertário Eu nunca me prendo numa visão colonial Mas é isso aí Eu vou causar Eu vou causar aqui nessa batalha O seu próprio velório Porque no quesito rima Eu tenho disciplina Porque eu registrei o nome no cartório Sabe qual que é a diferença meu parceiro O mundo vai girar Em um ciclo giratório Porque enquanto você não manter Sua mente aberta Na sua vida não conserta O seu verso trans implório É imploro, é sim imploro E como você disse O mundo gira o meu aliado Mas quem nunca teve no busão Sentindo que tudo tava girando em volta Mas o seu mundo tava parado Enfim, você não entendeu Que agora nessa batalha Eu vou te dizer O mundo vai girar As pessoas vão morrer Enquanto isso A minha perna é o ponteiro E eu não paro de correr Suas pernas é o ponteiro E você não para de correr Mas eu não faço o oponopono Porque eu aprendi com tronos E eu não tenho mais tempo pra perder Assim, assim, rimas em três Dois, um, rima Agora vou te falar No quesito plantio Hoje eu vou causar o seu velório Você pode plantar Só não esqueça Que o plantio é opcional A colheita é obrigatório Nem foi eu que puxei Nem foi eu que puxei O que você falou, Fim? Então puxa alta essa porra aí Pra ver se... Puta que eu faria O Caldeirão é o melhor Vai vir do Brasil Puta que eu faria O Caldeirão é o melhor Vai vir do Brasil Vocês dois segura a outra Ó, eu vou falar um bagulho Desde semana passada Nós tá compartilhando os títulos na final Porque nós tá reconhecendo, mano O corre das pessoas, mano E, mano, hoje eu nem quero saber votação, mano Porque se fosse pra seguir o padrão Do que é ser padrão, mano A estudante nem tava aqui Mano, de verdade E aí, ZKR É você que tá com a folhinha na mão Levanta aí pro Caldeirão ver Levanta, levanta E aí, Alain É você que tá com a folhinha na mão Levanta aí pro Caldeirão ver Sabe quem ganhou essa porra hoje? ZKR, Dereck, Big Mike e Alain Os caras são campeões dessa porra Barulho e puto E aí, calma aí Põe o pitch, deixa os caras rimar, mano Sentimento Se quiser rimar também Se não quiser, tiver cansado Mas se não respeita, nós rimar